É um desenho infantil mas tu sabe como que é Um desenho infantil mas você sabe como é Eu tentei gostar mas pra mim não dá pé Esse porquinho rosa me assusta quando quer É um desenho infantil mas tu sabe como que é Um desenho infantil mas você sabe como é Eu tentei gostar mas pra mim não dá pé Esse porquinho rosa me assusta quando quer Eu não gosto mais dessa portinha Virar um monstro do nada, do nada, ficar bravinha Me ataque em borracha, borracha sem coitadinha Virar um monstro do nada, do nada, ficar bravinha Me ataque em borracha, borracha sem coitadinha Eu não gosto mais dessa porquinha Virar um monstro do nada, do nada, ficar bravinha Me ataque em borracha, borracha sem coitadinha Virar um monstro do nada, do nada, ficar bravinha Me ataque em borracha, borracha sem coitadinha É a mãe do youtuber Vai! Era um desenho infantil mas tu sabe como que é Um desenho infantil mas você sabe como é Eu tentei gostar mas pra mim não dá pé Esse porquinho rosa me assusta quando quer Era um desenho infantil mas tu sabe como que é Um desenho infantil mas você sabe como é Eu tentei gostar mas pra mim não dá pé Esse porquinho rosa me assusta quando quer Eu não gosto mais dessa portinha Virar um monstro do nada, do nada, ficar bravinha Me ataque em borracha, borracha sem coitadinha Virar um monstro do nada, do nada, ficar bravinha Me ataque em borracha, borracha sem coitadinha Virar um monstro do nada, do nada, ficar bravinha Me ataque em borracha, borracha sem coitadinha Virar um monstro do nada, do nada, ficar bravinha Me ataque em borracha, borracha sem coitadinha Paromaien Papua Papua Legenda Adriana Zanotto